Dois anos depois, a gente tá aqui de novo, em Riviera de São Lourenço, tá frio, chovendo. Olha só que tempo lindo, isso aqui deve ser um paraíso com sol, tudo, tempo bem bonito, pelo menos hoje não tem ninguém de sobretudo, ninguém de gasalho, mas, olha que coisa linda do tempo, tchau.